Pra você que trabalha com obra, você tem que parar de arrumar problema, cara. Você que trabalha ali na execução, você tem que resolver problema, você ganha pra isso, beleza? E você que é cliente, cara, que tá vendo esse vídeo, você tem que ser o apaziguador. Você tem que saber lidar com todo mundo ali pra obra fluir bem. Você que é responsável técnico, engenheiro, tem que saber lidar com pessoas. E é mais difícil que a obra. A obra se aprende as etapas, mas essas etapas dependem de pessoas. E as pessoas que são difíceis, beleza? Por que que eu tô falando isso? Aconteceu a seguinte situação, o cliente me ligou agora há pouco. Falou, Lacerda, o seguinte, o pintor me mandou uma mensagem falando que tava querendo trabalhar, mas não conseguia. Que fez a parte elétrica e não era pra ter feito. Falei, mas como assim pintor, parte elétrica, manda o áudio dele pra mim. O cliente mandou o áudio, o pintor falou da seguinte forma. Viu, eu não falei pra você que não era pra fazer a parte elétrica? Eu não falei pra você que não era pra colocar a iluminação? Que não era pra colocar as caixinhas? Como é que eu vou lixar agora? Eu vou ter que tirar tudo? E eu não mexo com isso? Mandou um áudio de mais de um minuto falando a mesma coisa. Que ele não mexe com isso e não sei o que. Falei pro cliente, ó, deixa que eu resolvo, tá? Deixa que eu resolvo. Liguei pro pintor, nem mandei mensagem em nada. Liguei pro pintor. É indicação minha. Já conheço o trabalho dele, já tenho uma certa intimidade. Falei, viu, o que tá acontecendo aí? Você tá bravo? Falei, não, o senhor, eu tô bravo não. Por quê? Falei, não, o cliente falou pra mim que você tá querendo trabalhar, mas não consegue por causa da parte elétrica. Ele começou a falar, não, que o eletricista, cara, colocou aqui. Como é que eu vou trabalhar? Será que o cara não sabe que eu tenho que lixar pra depois colocar? E não sei o que. Eu falei, viu, essa parte elétrica, eu que pedi pra soltar. Minha equipe que fez. Tá tudo certo. Só que a gente vai aí e tira. Falei, ô, Lacerda, eu não sabia que era o C, cara. Se eu soubesse que era o C que fazia, eu não tinha falado nada. Porque eu achei que você fazia só a parte bruta, a elétrica que você não fazia. Eu falei, não, cara, é tudo equipe minha. O que a gente não faz é a pintura que a gente terceiriza ainda e com indicação nova de quem a gente conhece. Eu sei, Lacerda, você desculpa aí, cara. Deixa que eu resolvo aqui, deixa que eu faço. Falei, não, você não vai mexer em parte elétrica. Deixa que eu faço. Como você já falou que você não mexe. Não, eu faço pra você, eu faço. Falei, não. Daqui a pouco o eletricista vai aí e vai tirar todas as partes de tomadinha, que é rápido. Dez minutinhos o cara tira. Tira todas as tomadinhas, tira a iluminação pra você conseguir trabalhar e não ter problema. Não, Lacerda, beleza, mas você desculpa aí, cara, que eu tenho medo de quebra. Falei, não, beleza. Só que por que eu tô falando isso pra vocês agora? Na situação do cara, onde ele chegou pra fazer o trabalho dele e não tá em condições, o que ele tem que fazer? Resolver o problema. Ele podia mandar pro cliente, viu, as partes de iluminação, de tomada, tem que tirar pra eu fazer o meu serviço. Beleza. O cliente me fala, ele fala direto comigo, eu que sou encarregado da obra, a gente vai lá e tira e ele faz o serviço dele. Não, mas ele já mandou mensagem, eu não falei pra você. Entendeu? O negócio é o jeito de falar. Pra que falar desse jeito? Você entendeu? Chegou pra trabalhar em 10 condições, resolve. Não arruma problema, não arruma culpado. Quando eu fui falar com ele, ele foi querer falar do eletricista, sendo que o eletricista é meu, sendo que às vezes eu mesmo posso ter feito. Tá entendendo? Então a gente que trabalha em obra, na execução, tem que parar de arrumar culpado, parar de arrumar problema. E você que é o cliente tem que ser o apaziguador. No caso, se é outra pessoa estressada, coisa e tal, manda pro cliente, o cliente manda pro cara, o cara já xinga o outro, não resolve, vira aquele rolo, né? E obra tem muito isso. O que mais tem em obra é um falando mal do outro. Então, passou um profissional, vem outro, fala mal. Depois vem outro, em cima desse, fala mal também. Então não é uma equipe, tipo assim, não é uma área onde as pessoas são unidas. A construção é um metendo o pau no outro. No sentido certo da palavra, viu gente? É um querendo falar mal do outro. Por quê? Porque a pessoa quer se engrandecer no seu serviço, não pelo que ela faz, mas sim pelo defeito do outro. E a gente tem que fazer diferente aqui na internet mesmo. Às vezes você posta um vídeo, eu tô direto colocando vídeo. Tem vídeo que eu faço proposital pra dar comentário, pra dar engajamento. Você coloca um vídeo, o que mais tem é crítico. O pessoal bate, 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 critica, mas não dá uma dica construtiva. Onde vai ajudar o cara? Oh, faz assim que é melhor. Eu não sei o quê, não sei o quê. Não, esse espaço é burro, tá errado e não sei o quê. Isso na parte de pintura, pedreiro, eletricista, parte de engenharia é o que mais tem. O pessoal falando mal. Só que isso não resolve nada. Você que é gestor de obra, você que é o cliente final, você tem que saber paz igual a pessoas. Saber alinhar a sua obra a ponto que flua bem. Que você não tenha problemas, que você não fique com toda a sobrecarga. Porque se um vier, der ruim, você vai lá e fala pro outro, der ruim, eles vão se matar ali na obra. E sua obra não vai sair, não vai resolver nada. Então, todo o intuito de você construir é ter um produto final. Só que nesse produto tem várias pessoas. O que você tem que fazer é alinhar essas pessoas. E se você é o cara que trabalha na obra, você tem que saber lidar com o seu amiguinho, com o seu coleguinha. Porque às vezes você vai lá e fala mal dele. Do mesmo jeito que você falou mal dele, ele pode falar mal de você depois. Se ele ficar sabendo e falar, o cara me prejudicou. Às vezes no orçamento que você vai fazer, pode ser que ele tá na obra e fala, viu, não pega esse cara não. Imagina pro cliente, chega alguém e fala assim, viu, não pega esse cara não, que ele dá trabalho. Ele é sistemático, faz serviço errado, imagina. Então, vocês tem que ter uns coleguinhas no serviço. Tem que ter parceria, tá? Tem que ter os amiguinhos, em vez de você ficar arrumando problema, faz parceria. O cara errou, você vê que tá errado. Antes de você falar pro cliente, você ainda fala com quem fez. Fala, viu, cara, não leva mal não. Mas tá meio errado aí, tem como se arrumar, não sei o quê. Se ele falar que não tem e vai prejudicar o seu trabalho, aí você não tem o que fazer. Aí você tem que falar pro encarregado, tem que falar pro cliente, pro engenheiro. Falar, ó, não consigo fazer, cara, se você fizer vai ficar ruim. Daí você falar, não, pode fazer por cima. Aí tanto faz, aí você tem duas opções. Ou você faz por cima e vai ficar ali um defeito no caso de acabamento ou alguma coisa. Ou você não faz o serviço. Fala, ó, se não arrumar, eu não faço. Não vai estragar a minha mão de obra. Que acabamento é mão de obra aparente. Tudo que ficar fora vai aparecer depois. Se a pessoa ver ali um piso ressaltado, não vai ser culpa de quem fez o reboco. É culpa do azulejista. Ele viu a parede torta e ele aceitou fazer o serviço daquele jeito. Então sempre vai ter, gente, defeito em obra. Você pode encaminhar tudo certinho. Alguma coisinha tem. A questão é como você vai resolver esse defeito. Como você vai disfarçar? Em quem você quer jogar a culpa? Entendeu? Então a intenção não é essa. Não é arrumar problema. Porque dá problema, dá briga em obra. E pessoal de obra é estressado. Vocês sabem disso. Então a dica que eu dou pra vocês agora é sempre tentar resolver. Deu um problema, viu? O que eu posso fazer pra resolver? E saber conversar. Mais importante do que você resolver o problema é saber conversar. Uma coisa é o cara falar assim, conversando. Viu? Vamos resolver não sei o que. Outra coisa é o cara chegar. Eu não falei pra você que não era pra colocar, gente. Tudo é jeito de falar. Você pode falar o que for pro cara. Você fala pro cara, ó. Você é incompetente. Seu serviço é errado. Não sei o que. De boa. Agora você fala, eu não gostei desse serviço. É diferente de você falar, cara, eu não gostei muito desse trabalho. Se eu tenho como você resolver. Vocês estão entendendo? Tudo é a forma de conversar. Isso eu aprendi com o tempo de obra. Eu no começo eu era bem estressado também. Só que eu só fui perdendo com isso. Só fui perdendo, perdendo. Daí eu perdi a credibilidade com os meus parceiros, com clientes. Então a gente vai se adaptando no nosso mercado. E como a gente já tá há tempo trabalhando com isso, a gente viu que é isso que consegue fazer fluir bem uma obra. É o bem estar na obra. Todo mundo alinhado, todo mundo indo bem, vai embora e você não tem problema. Então não tenha inimigos em obra e tente resolver o máximo de problema que você quiser. Tá ok, pessoal? O vídeo agora pra agora era esse, mais teórico, sem muita edição, sem muita enrolação, sem dica de obra. É mais dica de gestão de pessoas, tá ok? Se você gostou dessa dica, já deixa o seu like. Se você já vivenciou isso, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber um pouco mais da sua história, ver se está próximo da nossa realidade também, porque eu sei que é complicado trabalhar com obra. Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!